Boa noite a todos. Eu vou dizer porquê que eu acredito em Portugal. Ora, porquê que eu acredito em Portugal? Porque acredito nos portugueses, em primeiro lugar. Acredito nas pessoas que vivem cá. Acredito em mim, enquanto profissional. Acho que temos muitas coisas boas em Portugal. Também as temos más, sem dúvida. Todos os dias nos jornais nós vemos corrupção. Portugueses são corruptos. Portugueses é topunhas. Até a Oessa de Queiroz, há mais de 150 anos atrás, dizia Portugueses, peço desculpa, políticos e as fraldas Devem ser mudados frequentemente e todos pela mesma razão. E não é que ele tinha razão. Ainda hoje isso é visível. Eu não acredito nos políticos. Não é que eu acho que os políticos sejam os maus da fita. Porque eu acho que eles são mais como os maridos ciumentos em que não gostam que as pessoas olhem para as mulheres. Tal e qual com os políticos, não gostam que se olhem para Portugal e acham que sou só deles. Portugal perdeu muita coisa também nos últimos anos. Perdeu muitas empresas, perdeu riqueza económica, perdeu estatuto, perdeu visibilidade lá fora. Perdeu milhares de empregos, enfim, perdeu imensas coisas e muitos imigrantes para lá fora, inclusive é portugueses altamente qualificados. Mas também ganhou a população mais instruída, ganhou a melhor forma de viver. Todos vivemos melhor, se isso é brilho. Empresas mais inovadoras e também mais competitivas. Maior apetece pelo aquilo que é nosso. Aliás, o símbolo do compro que é nosso é visível nesse aspecto. E depois somos um país de personalidades. Temos muitas personalidades lá fora e cá dentro, que dão cartas todos os dias, desde a moda, à música, ao desporto, à tecnologia, imensa coisa. Portanto, eu acho que temos de nos orviar, porque temos portugueses de valor e penso que nesta sala, com certeza que também estarão. E depois é oficial, temos o melhor do mundo, porque temos marcas registradas. Como é o caso, por exemplo, do melhor bolo de chocolate do mundo, que eu penso que muitos já têm ouvido falar, ou até do melhor pão de blog do universo. Este é recente e, por acaso, eu não conhecia. Mas claro, temos o melhor queijo do mundo, também registrado, marca registrada. O melhor peixe do mundo, um dos melhores carros loucos do mundo, melhores sabonetes do mundo, portanto, em Portugal, até aos pastéis de balém, são famosos. Temos imensa coisa pela qual nos podemos orviar, mas também temos pessoas, como eu já disse, e temos empresas que inovam todos os dias. Só de curiosidade, não sei se sabem, mas em Portugal inova-se duas vezes por dia. Portanto, há duas inovações por dia, que são feitas em Portugal. Há quem diga que nós somos um país destacante, e eu não concordo nada. Há imensas inovações, se inova-se em papel higiênico, como foi o caso da Renova, inova-se em tudo. Mas há ainda empresas empreendedoras. Há empresas daqui que também são inovadoras, como o caso da Nova Cortiça ou da Inésio, mas há muitas outras. Há empresas na área da tecnologia, e Portugal está muito avançada a esse nível, dá muitas cartas lá fora. Portanto, mais uma vez, só temos é que nos orviar. E a mudança é absolutamente inevitável. Temos que mudar, temos que fazer alguma coisa, temos que nos unir. Até porque a criatividade não é algo de género, como diz alguém que eu respeito muito, e que tem muita consideração. É algo que deve ser feito em colaboração, como o Domingos também já falou. Portanto, temos que mudar. Há movimentos, há pessoas a unirem-se em prol desses movimentos, como é o caso dos anónimos, está ali naquele cartaz. As pessoas querem mudança, querem fazer diferente, querem evoluir. E penso que nós todas podemos contribuir para que isso aconteça. Não podemos ser piegas. Acho que foi o Presidente da República que disse algo assim uma vez, numa entrevista que estava a dar, e de facto concordo. Não podemos ser piegas, o que tudo só de nós depende. Portanto, temos que esquecer o passado. Não podemos continuar a dizer que Portugal foi um país de grandes pessoas que conquistaram o mundo, etc. Já todos estamos partos de saber isso. Mas há jovens empreendedores, como é o caso de alguns que aqui estão. Toda a gente, quando você já ouviu falar do Miguel, o Miguel Gonçalves que está em Braga, o chamado bate-punho. Ou então, o David Bernardo, que está no Brasil, mas também está a ajudar Portugal e ajudar os portugueses. Portanto, é possível, como diz o Lúcio Cartares, people rise up, temos todos que nos levantar, temos todos que fazer diferente e temos todos que ajudar o nosso país a ir para a frente. Eu não quis emigrar, estou cá, a minha irmã emigrou há relativamente pouco tempo, mas eu estou cá para fazer melhor pelo meu país, quero contribuir para mim profissionalmente, mas também quero ajudar as pessoas que estão ao meu lado. Há movimentos, como é o caso do Acredita Portugal, que provavelmente algumas pessoas já conhecem, e a sociedade civil está a se unir, está a se unir em torno de causas, em torno dos movimentos, estão a surgir vários movimentos nesse sentido, que provavelmente se faça alguma coisa. Ninguém é diferente à pobreza, ninguém é diferente ao facto de uma criança não ter o que comer, a não ser aquilo que come na casa, na escola, uma vez por dia. Ninguém pode ser indiferente a isso, e são situações que acontecem em Portugal, e que os portugueses estão dispostos a ajudar, mesmo com menos dinheiro, porque é certo é que são batidos recordes para ajudar os portugueses. Portanto, eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo melhor para mim, e eu quero um mundo melhor para os outros. Eu quero contribuir para isso, enquanto professora, que é o que eu sou, sou professora na área do marketing, contribuir para os meus alunos, mas contribuir também para as pessoas que estão à minha volta, mas por mim. E por mais, eu moro no Algarve, é um privilégio, eu adoro o meu país, e adoro o Algarve. Portanto, quero continuar cá, e quero continuar a fazer, para que algo mude. E como dizia o Steve Jobs, numa entrevista que deu na Universidade de Stanford, don't settle, por favor, não se acomodem, façam algo, façam diferente, e façam por vocês, e não só pelos outros. Obrigada. 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 Obrigada.